Fala aí galera, beleza? Aqui é o Kaiz, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de pouca não é galera? E hoje vai ser a T-Coff do T-Black Ops 4, espero que vocês gostem do vídeo, então já deixa seu like, se inscreva no canal E é isso aí mano, deixa a base do like mesmo, e vou ver se consigo gravar um vídeo de massa pra vocês aqui jogando sniper aqui no Black Ops 4 Que faz dia que eu não jogo Black Ops 4, vamos ver se eu tenho uma gameplay insana de sniper né, de paladinho Se eu tiver acertado o cara aquela hora né velho, eu não tinha morrido né, desse jeito, você errar, atira e você morre É uma bosta Eu não acredito, gente Toma, otário, você acha que vai escapar toda hora? Construindo barricada Ah, o cara pegou pelas costas mano, peguei alta skill linda aqui velho Opa, contou aqui pra mim né, claro né, que eu tive mais dano né, jogo roubado Cara, eu não passei vida velho, nossa eu não usei a vida Eu sempre esqueço de usar a vida, só porque eu tô acostumado no outro código que você se rila sozinho E aí toda vez eu esqueço aqui Ai merda Porque esse kickscope era pra ter falecido da hora Ai que merda velho, como é que eu erro esse cara Ai que cachorro véi, puta que pariu Mano que isso, o cara errou um monte de dia, também eu fiquei driblando no cachorro Ai, ai eu errei Eu fiquei tentando pular por cima ali Do cachorro, não comeu eu, ainda bem Mais esperto que o cachorro Pegue Pegue Destruição em massa Que graça agora véi, foi aqui véi Ai que merda, que errado de tiro foi esse Nossa, quase Peguei 36 mil, tá bom demais Não consegui gravar essa gameplay, cê tá doido Essa partida foi boa Essa sniper ela é muito insana Cara, é sniper muito boa Esse cara também joga bem Essa arma ela é muito gostosinha de jogar com ela Cê tá doido Puxa a tira filé, ó Insana véi O cara joga bem Pô mano, aí tu errou um monte de tiro Se eu tivesse largado, tirado a mira e voltado de novo Cê tinha acertado mais rápido O cara jogou bem Certo Também joguei bem nessa partida Vou deixar bastante like Que nóis Tchau